Oi, boobimores! Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, deixem o like. Beijo! Oi, boobimores! Mais um passo a passo. Voltamos. Essa vez o barulho da quicada, pá pá pá. Rit do carnaval, pá pá pá. É, eu esqueci o nome dos cantores, que é Muka, da hipótese. É o Tartinho. É, é muita gente, muita gente vai de Recife, aí. Então vamos lá, né? Todo mundo vai aprender. Começa no passinho, fica só que eu não me ganho, aí ele começa a cantar. Aí com a perna direita, vai pra frente, dá um pulinho, abriu, bateu palma e sai dele. Duas vezes, é isso aí? Duas vezes, vamos lá, vai. Eu te falei que essa garota é malvada. Daqui, passinho pro passinho do ombrio. Um, dois, três, quatro. Parou, bate o cabelo e barulho da quicada. Aí começa, agora vai pro reação. Bata a mãozinha, pá pá. Acho que pessoal, né? Já sabe, talvez não. Vai. Ó, bateu, tocou. E depois, bate, volta. Não sei se o cara está aí. Mãozinha, mãozinha. Tá, tá, tá. E repete isso quatro vezes. Aí ele vai tentar de novo, vai nessa bermuda um pouquinho. Começa ao mesmo, dá o pulinho. Bateu. Um, dois. Um, dois. Aí agora a gente vai pra frente. Chama, chama. Bateu palma, bateu palma. Voltou, voltou. Quicada e quicada. E repete. E o som. Do cara.